Oi pessoal, tudo bem com vocês? Alzira aqui, quintal da Zizi. Então meu povo, hoje nós estamos aqui para visitar mais um quintal. Eu estou sempre falando com vocês que na minha cidade a mulherada gosta de plantas. Então hoje nós estamos aqui no quintal da Cleonice. É um quintal cheio de frutíferas. Ela aproveita debaixo das frutíferas, coloca orquídea, coloca tudo quanto é tipo de plantas. E eu vou apresentar a Cleonice para vocês. Fala oi aí Cleonice. Oi, eu sou a Cleonice, amiga da Zizi. Está vendo meu povo? Então assim, deixa um comentário aí nesse vídeo bem carinhoso para a Cleonice. Os quintais que a gente visita é para inspirar vocês. Ela tem um espaço bem grande, ao contrário da Zizi. Graças a Deus que ela tem um quintalzão. Mas conta um pouquinho da sua saga, que nem sempre foi assim, né Cleonice? Ah não, nem sempre foi assim. Eu já tive um quintal pequeno, que não tinha espaço, mas eu continuava tendo as plantas. Já morou de aluguel tendo plantinha? Já morou de aluguel tendo plantinha, já vim embora de Vitória e minhas plantinhas ficou quase tudo lá. Você recomeçou? Recomecei. Porque a palavra-chave é recomeçar, né Cleonice? Recomeçar. Aí agora eu moro em casa própria e agora minhas plantas vão multiplicar. Então é... Ser planta é vida, é terapia. É verdade. Eu amo plantas. Tá vendo, gente? Então assim, gente, não importa se você morar de aluguel, não desista de cultivar suas plantinhas, sabe? Se você por acaso acontecer igual aconteceu com a Cleonice, eu espero que não, que é ruim, né Cleonice? Ela teve que deixar algumas plantinhas para trás, mas ela chegou em Nanuco e recomeçou tudo de novo e está aqui cheio de plantinhas para a gente mostrar para vocês. É verdade. Né Cleonice? Se não tiver espaço, a gente coloca em cima do telhado, bota o maruco para dormir no chão, coloca as plantas em cima da cama. Dentro do quarto. Foi no banheiro. Foi no banheiro. Na cozinha. Na cozinha. É isso mesmo, tá certinho? Então é isso, Cleonice, nós vamos mostrar suas plantinhas para você. Dá vontade. Para o pessoal e depois a gente chama você para dar tchauzinho para o pessoal, tá bom? Obrigada, Deus abençoa. Então, meu povo, aqui é a entrada da casa de Cleonice, fica bem na porta da sala dela. E ela estava me mostrando que ela aproveitou esse pé de pinha ou fruta do conde, tem vários nomes. Tem outro nome que eu não lembro agora, tem uma região que o pessoal chama ela, mas aqui a gente chama de pinha. Ela disse que aproveitou aqui a árvore, que ela também gosta muito de orquídea. E ela disse que plantou recentemente algumas orquídeas aqui, disse ela que são bem novinhas, que tem pouco tempo que ela colocou elas aqui. Mas a importância de ter árvore no quintal é essa, né, Letícia? Que além do fruto, né, ou dos frutos, olha como é que está carregado. Isso é uma delícia, que é muito doce. Aí ela aproveitou para colocar as orquídeas dela. Vamos caminhando aqui, porque o quintal dela é imenso. Ela está ainda reformando aqui, que ela está arrumando o muro dela, então tem alguns tijolos aqui. Mas ela saiu aproveitando para colocar a plantinha em cima, tem 11 horas. Deixa eu mostrar aqui debaixo para vocês, aqui nesse cantinho. Aqui também tem de tudo, tem pimenta, tem begônia aqui. Essa begôniazinha aqui é muito bonitinha, deixa eu mostrar para o pessoal. Olha aqui, gente, é aquela begôniazinha raiz. E onde cai a sementinha dela, Letícia, ela nasce. Ela é bem bonitinha mesmo, deixa eu colocar aqui de volta. Vamos caminhar aqui. Aqui ela tem rosa menina, está chovendo aqui na nossa cidade. Infelizmente, quando está chovendo, as flores não gostam muito. Aqui também ela tem roseira, que já caiu. Mas ela tem uma planta aqui também, que ela disse que eu vou levar muda. Que é a lamanda, está toda em botões. Olha que coisa mais linda, gente. Ela tem da amarela ali na frente. E tem essa com essa flor imensa. Grande, né, Letícia? Olha aqui. É uma planta de muito fácil cultivo e que gosta de sol pleno. Gente, olha que linda que está a lamanda dela, ó. Vou levar para plantar, vou dar o servirinho para plantar lá na laje dele. Essa planta aqui, muitas pessoas já me falaram o nome, mas no momento eu não consigo lembrar. Não é a cafezinha? Não, mas não sei se... Não é cabélia, não. Não lembro o nome dela. Eu sei que ela dá essa florzinha aqui, bem cheinha. Olha aqui que linda, Letícia. Mostra aí, pessoal. Só que essa daqui tem uma dela que é cheirosa. Ela diz que essa daqui não tem cheiro. Não lembro o nome. Não consigo lembrar o nome. Está uma arvorezinha também. Olha aí, ó. Ela foi podando. Ela foi deixando bem arredondadinha. Olha que está linda. Vamos caminhar mais para cá. Aqui é um pé de andu. Inclusive, outro dia eu ganhei um litro de andu. Fiz farofa até umas horas para a gente. Fala para nós aí se vocês conhecem essa plantinha que chama andu. É um tipo de feijão e que é uma delícia. Tem gente que chama guandu, mas eu conheço por feijão andu. E é uma delícia. E ela tem um pezão dele aqui. Aqui debaixo, aqui nesse canto, ali, ela tem coleu. Isso aqui é uma espécie de lírio que ela plantou no chão. Aqui é tudo muito gigante, aqui no quintal da Cleonice. Porque como ela planta muitas plantas dela no chão, no chão cresce muito, gente. Então é tudo bem grande. Essa aqui é uma orquídeazinha de sol. Não lembro o nome. Quem sabe o nome é Vilma. Vilma que lembra o nome das orquídeas tudo. Eu não lembro. Essa aqui também é de chão. Paula, essa daqui também é de chão, estava de flor. Aqui ainda tem ali, ó. Um restinho de flor. Olha que delicadeza, né, Letícia? Olha que bonitinha, ó. É, a bambu. Mas eu, poxa, meia. Não sei se essa aqui é bambu. É, eu não lembro. Será que é? É orquídeazinha bambu, né? Só que ela colocou aqui num vaso. Vamos caminhar mais pra cá. Quem brinca aqui é um pé de acerola? Não, eu acho que é de jabuticaba. Será? É um pé de jabuticaba. É. Olha aqui como é que tá, ó. De onde vai dar as florzinhas. Olha aqui pra você ver. As frutinhas. Tem a frutinha aí. Ah, já tem frutinha. Ah, já tem frutinha. Então aí é um pé de jabuticaba. Aqui debaixo, o pé de jabuticaba, ela tem uma tomberge. Olha aí. A tomberge, a dela tá no vaso também, né, Letícia? Então é assim, gente. A tomberge, eu acho ela uma planta um pouco invasiva. Mas se você quiser controlar ela, porque se você colocar ela num lugar, fizer um pergolado num lugar pra ela apoiar, ela vai embora. Mas se você quiser controlar ela, mantém ela... É, tem vaso. Num vaso, porque aí ela não vai crescer muito. Outra plantinha também que eu fiquei boba com a flor é essa daqui. Ela disse que é um tipo de Oropronobis. Só que essa eu achei bonita, achei diferente a flor. Essa não é a comestível. É, essa disse que não é a comestível, né, Letícia? Essa daqui é um tipo de Oropronobis que não é comestível, não conhecia. Aqui é a orquídea, disse ela que trouxe lá de Vila Velha. Tava com flor, aqui já é a semente, ó. Disse ela que é gigante. Essa daqui e o cacho, pelo cacho aqui já dá pra ver, né? Aqui tem mais orquídea. Todo lado que a gente olhar no quintal aqui da Cleonice, a gente vai ver orquídea. Essa daqui, ó, é branca, né, Letícia? Linda, né? É da família. É da família, né? Porque tem elas de várias cores. Tem gente que tem elas rosa, vermelha. A grapete é roxinha. É, a grapete... Ela tem cheirinho de uva. De uva, né? Por isso que chama grapete, né? Uhum. Aqui é outra frutífera, que é um pé de goiaba. Tem até o pé de mamão aqui junto. Uhum. Aqui é um pé de goiaba, que ela aproveitou pra colocar várias plantinhas. A Letícia vai encostar aqui pra mostrar pra vocês. Que ela fez esses cantinhos, que ela botou bromélia, tilânsia, orquídeos. Olha aqui, Letícia, junto com a pitaia. Tem orquídea. Aqui, mais pra cá, tem mais bromélia. Isso aqui tudo é na lateral da casa dela. Tem abacaxi rosa aqui. Olha esse vaso de bromélia. É um vaso ou ela botou... É um vaso. A bromélia aqui tá no vaso. Tá a coisa mais linda. Olha aqui. Tem muita bromélia. Tem bromélia aqui. Ali tem outro vaso grandão também com bromélia. Qualquer dia desse nós vamos fazer um vídeo de bromélia pra você. Olha aqui a pitaia. Tava cheia de flor, ó. Dei um... Engasguei. Olha que atilândia dela, que linda que tá. Tá lindo, né? E elas florescem. Eu não sei se ela já deu flor, mas tá bem bonita aí. Vamos caminhar mais. Tem muita planta pra mostrar. Porque o quintal aqui é grande. E esse lado aqui, ó. São as orquídeas. Dizela que nós não pegamos as orquídeas dela florida. Mas aqui também há umas espécies de orquídeas terrestres. Que é de terra, né? Planta no chão. Aqui é jasmin. Jasmin manga. Mas tem umas escritas que na região delas o nome é diferente. Aqui a gente conhece por jasmin manga. Olha, aqui é lírio. É amarilis. Plantada aqui nos vasos. Um guarda-chuvinho. É. Esse aqui chama guarda-chuva de chinês. Né? Antigamente eu achava que era uma palmeira. Mas na verdade... É uma plantinha que gosta também de água, de lugar assim. Bem, bem úmido. Fica bem bonitinho. Bora caminhar mais, gente. Aqui tudo ela fez. Colocou os amarilis aqui, ó. Que é amarilis. Que é amarilis. Ela pegou um tronco aqui, ó. Foi colocando... Tinha ali a lírio dos ventos. Vamos caminhar mais. Deixa eu andar mais pra cá. Aqui ela tem... Pra mim, no canto. Ah, tá. Trelice. É. Aqui nesse canto aqui, ó. Vira lá, Lúcia. Vê se do lado de lá dá pra você mostrar direito. Uhum. Olha que lindo que tá esse daqui, ó. É a estrelice. Pra nossa região aqui é ótima porque é uma planta que gosta de sol. E o sol aqui não esquenta não, tá, meu povo? Corracha. Corracha. Cleonice aqui. É jabuticaba. Ah, é jabuticaba. A gente mostrou. Boldo. Boldo. Aqui tem de tudo. É boldo, né, meu povo aqui, ó. O povo aqui é farturoso. Comigo ninguém pode. Aqui desse lado é erva cidreira. Que a gente chama aqui, né? Né, Cleonice? É erva cidreira. Agora... É saputi. Sim, o que que é saputi? É um fruto? É um fruto que faz o tutti-frutti. Ah, não sabia. E é bonito, né, o formato? É. Essa planta aqui, gente, chama saputi. Eu nunca tinha ouvido falar e nem tinha visto a árvore. E onde você arrumou? Compramos lá em Vila Velha. Que coisa maravilhosa. Dessa aqui que faz o tutti-frutti. Isso, faz o tutti-frutti. Tá vendo? A goma de mastar, né? Tá vendo? É vivendo e aprendendo, né? Porque eu também não sabia, né? Fala pra nós aí nos comentários se vocês conheciam. Viram a árvore? Viram a árvore. E dá frutinho. Atrás do estádio tem um pé já com fruto. Ah, entendi. Eu fui fazer caminhada. É, um correr mesmo lá. E eu vi lá. Então vamos caminhar mais e fruto. Essa aqui. Cadê? Essa aí... É Cosmo. Essa aqui chama Cosmos. Quando eu era criança eu chamava Bem-me-me-te. É. Tem ela de várias cores. Sabia? Eu tinha a roxa. A roxa me acabou. Pois é. Quando a gente era criança a gente fazia bem-me-quer. Aí ia puxando, né? Para saber dos namoradinhos. Tá vendo? Dizeram aqui quando eu era criança eu chamava isso aqui de bem-me-quer, mal-me-quer, né? Conta se vocês também faziam a mesma coisa aí do outro lado. Tá vendo? E ela é uma plantinha muito fácil. Quando cair a sementinha raramente você perde. Eu tenho dela lá em casa. Que eu trouxe lá da pedra. Que tem um menino lá que mexe com pneu. Aqui ela tem hortelã Aqui é hortelã, né? Esse aqui é variegata Esse tanto serve para você Tanto serve para achar Como serve para ornamentação Ele é bonito É um hortelã variegata Bem bonito Aqui ela tem um vaso Com orelhinha de mique As amarelinhas eu desisti delas Porque elas me ferroavam demais A amarela aqui é a vermelha Eu tenho em casa da branca e da vermelha A amarela rendeu demais Eu desisti dela Vamos caminhar Olha aqui os atentados Achei um remédio maravilhoso Não fica um Aqui eu até comprei Para colocar o ex-missida Mas funciona Eu tenho medo do cachorro Não come nada Olha aqui Gente o que ela tem aqui Essa daqui é diferente Das que eu tenho em casa Brilhantina É brilhantina Mas essa está diferente Que linda que está Gente Isso é brilhantina Fala para nós aí Gente Quem gosta de brilhantina Você conhece por outro nome Essa você conhece por outro nome É uma plantinha muito antiguinha Inclusive eu fiz um videozinho Lá na minha mãe Ah é da lá de mãe Só que a de mãe parece que está mais verdinha Aqui pega sol Pega um solzinho É um solzão mesmo É a de mãe está na sombra Esse aqui ali da praia Esse aqui qual? Esse é o amarelo Ah esse é o amarelinho É um tipo de Parece a íris É uma íris É o mesmo tipo de íris Vamos caminhar mais Lê? Aqui Mais frutifra Ali é o que? É laranja Esse aí eu não sei Não sabe que ainda não é Tangerina Essa é laranja Aqui ela pegou uma rosa do deserto Olha aqui Letícia Olha aqui Colocou foi no chão Olha o tamanho que está É a que cor essa daqui Cleonice? Essa aí ela é vermelha Ah ok Tem mais rosa do deserto aqui Essa rosa do deserto aí Eu peguei de uma amiga Para cuidar Porque elas estavam morrendo Ah entendi Eu cuidei Já floriu umas quatro vezes Aham E a sua amiga ainda não pegou Ah tá Você pegou para salvar Peguei para salvar Você é salvadora de plantas Fala com ela que não pode ficar na sombra não A rosa do deserto estava morrendo Mas morrendo mesmo Estava tudo magrinha Fala com ela para assistir Fala com ela para assistir O quintal da Zizi Fala com ela que tem uns três ou quatro vídeos De rosa do deserto Bora mostrar ali Letícia Os cactos Ela vem cactos Ela vem cactos ali Cactos de fluência Sim Vamos subir aqui Aqui Ela tem de um ó Que provavelmente eu vou levar uma mudinha É uma palminha que vive florindo Você vive postando lá no grupo né Tem um grupo aqui que a gente participa E ela vive postando ela de florzinha aberta Agora a flor está fechada É As florzinhas dela é linda E ela floresta direto né Cleonice Direto Muito bonita Esse aqui Ela é gordinha né Esse aqui gente Eu tenho muito dele lá em casa Mas eu confesso para vocês Ainda não Mas eu confesso para vocês Que ele é violento Esse é Esse é violento Que quando o espizinho dele Entra no dedo da gíria Quando o espizinho entra no seu dedo Você tem que puxar com alguma coisa Ele gruda e não quer sair não Então lá em casa eu tenho vários dele lá Mas assim eu ando esperta com ele Você não me engana mais não Tá bom Você é bonitinho mas não me engana Que eu estou de olho em você Então Então aqui ela pegou um estante Assim ó E plantou aqui Colocou várias suculentas Aqui é a boca de leão É isso daqui Tubarão Boca de tubarão Inclusive está com haste floral aqui ó Tá vendo É bonitinha essa daqui também É um tipo de suculenta né É Parece só uma boca de tubarão mesmo Parece só uma boca de tubarão mesmo É muito Sim Parece que é os dentes Parece que é os dentinhos aqui Letícia Que bonitinho ó Tá vendo gente Então assim ó E aqui você reciclau um estantezinha né Que a ideia é reciclar Outra plantinha que aqui tem Tem umas regiões do Brasil Que o pessoal disse que não acha Mas aqui para nós Ele é muito comum Que é o cacto brasileirinho Inclusive tem um vídeo no canal Onde eu fui lá no lixão Acompanhando meu vizinho Para poder pegar Que ele estava levando embora Não tinha como eu pegar Lá na porta lá de casa Então eu fui lá no lixão Levei um tanto e plantei Então esse é o brasileirinho Eu acho ele lindo O povo não valoriza muito não Mas tem lugar que ele é caro Que o pessoal também não acha E aqui para nós não Para nós ele é bem comum Eu vou voltar Bora voltar né Letícia Isso aqui é o que Cleonice? Isso aí chama sorvetão No mundo ainda não floriu não Mas o nome é sorvetão Ah tá Só que ela está no sol Deve que ela gosta mais de sombra né Eu acho que é Ela está queimando Também sol de ultimamente Não tem planta que não está queimando Aqui gente ó É um eufóbia Coroa de Cristo Olha que linda Essa daqui agora eu tenho dessa Tem vermelha Tem matizada E tem rosa Tem ela de várias cores Eu consegui montar uma pequena A amarela lá É Eu consegui Essa amarela é pequenininha Não é grande Não é grandona não Eu acho mais bonita Com as flores maiores Também acho Eu também achei a amarelinha também E achei uma rosa matizada também Dessa daqui Mas olha que bonitinha Eu gosto delas Porque elas são as plantinhas Muito fáceis de ser cultivadas Né Cleonice? Não dá trabalho E está sempre florida Vamos caminhar mais Porque tem muita plantinha Para a gente mostrar Isso é pés Outra delícia Aqui ó Mais um pé de andu aqui ó Aqui é assim gente Ó Ela não facilita não Ela gosta das plantas Gosta Mas ela planta os negócios De comer também Que você não é boba né? Não é Você não é boba não Fazer a farofa Tem outro pézão ali ó Aqui E a vantagem é que você usa A sombra deles né? Para poder Mostra ali Aquela canaleta Que ela aproveitou ali Para a pós suculenta Passa Chega lá Dá para ver né? Você aproveitou o que? Um negócio de cano PVC aqui Foi? Era o que? Um pedaço de calha? Era Era um pedaço de calha Então gente Tudo pode ser reaproveitado Ó Vocês pegam aqui ó Umas canaletas Que era um pedaço de calha Fechou de um ali Ela botou uma madeirinha ali Para poder fechar para a terra E não escapar E encheu de suculentas Então tudo pode ser reaproveitado Estou sempre falando das pessoas Para reciclar Para reaproveitar Tem latinha aqui também Aqui Tem uma plantinha Que eu tenho ela lá em casa Enorme Fiz até vídeo sobre ela Que é o Costos Costos variegata É É uma plantinha de sombra Tá gente? Essa aqui não gosta de sol não Já falei lá no vídeo E a dela está aqui ó E se não quiser Que fica com talão muito grande Começa a capar luta É só cortar aqui E botar o galinho aqui Que ela enche o vaso Ela é bem bonitinha Esse aqui é um tipozinho de lírio Que eu não lembro o nome Deixa eu pegar aqui Para mostrar para o pessoal Você sabe o nome desse Cleonice? Eu não lembro o nome Eu tenho dele lá em casa também Mas não lembro o nome Fala nos comentários aí para nós O nome desse líriozinho aqui ó Que fica bonitinho Assim com essa florzinha roxa Deixa eu colocar aqui de volta Bora caminhar mais Lê? Tem lúmina Tem lúmina Ela em casa também Essa aqui é a orquídea Wanda Teres Ah tá Essa que a gente chama de orquídea cega burro Tem gente que chama ela assim Tem gente que chama assim Mas o nome dela mesmo é Wanda Teres Essa é que Dalva me deu Letícia, uma muda Você lembra que Dalva Tem uma torceira enorme dela Aí eu tenho uma amiga que tem lá Que foi criando Grudando a árvore dela Do pé de manga Virou uma torceira Aí ela me deu Uma muda Tá lá nem Vou cuidar melhor da minha né Aí chama Wanda Teres né Ah vou cuidar melhor da minha Tá muito largadinha lá Ela é de sol Cleonice Ela gosta de sol Gosta de sol né Na sombra ela fica bonitona Mas não sobe Esse aqui gente É um tipo de crássula Olha que linda que ela é ó Também é outra que eu tenho lá em casa Que eu não cuido muito né Letícia Tem que cuidar melhor né E é isso Vamos caminhar mais aqui Vira aqui de costa Pra você mostrar os cactos dela Olha esse aqui O tamanho que tá Tem gente que chama de O que de frade Coroa Coroa de frade Olha aqui Esse aqui Tá cheio de filhinho Inclusive ela já tá com vários vasinhos ali dele Cheio de mudinha Aqui Ela tem orelha de mica em vermelha Porque tem de várias cores Aqui é a vermelha Tem gente que ama também Aqui mais Mais cacto Mais cacto aqui Aqui ela fez um cantinho de cacto E rosa do deserto Olha aí Muita plantinha Vamos caminhar mais Vamos rodear por cá Uhum Mais pé de andor aqui Vamos andar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui uma plantinha que eu amo Que além de ser excelente remédio Eu acho ela bem ornamental também Que é a romã Olha que linda Né Ele é anti-inflamatório Né Cleonice E eu acho ela Eu acho ela bonita por si só Sabe assim Não só Não só porque é remédio Olha a florzinha Que coisa mais linda Não só porque ela é um remédio Mas porque também Ela é medicinal Né E tá lindo aqui o pé Olha ali Olha embaixo aí As suculentas também Notícia E aqui pega o sol da tarde Né Cleonice Outra coisa que Cleonice tem bastante Aqui também É pé de jazmin Essa jazmin aí É da branca É da branca né E a que você passou por ela Lá perto da bromé É da salmão Ah é da salmão Tá vendo gente Aqui a gente gosta também do jazmin Achei ele bem bonito Aqui é um pé de uva Cadê o pé de uva? Aqui ó Ah tá Aqui gente Ela plantou um pé de uva aqui ó Já fez um estaleiro aqui pra ele ó Vai ficar a coisa mais linda aqui né E é bom que você vai poder aproveitar aqui de baixo Pra poder colocar a plantinha também Tá vendo Essa mulher gosta de tudo mesmo né Ó que outra rosa do deserto Letícia Que ela colocou no chão E quando coloca no chão Elas crescem demais né Cleonice E aquela ali Qual ali Tá sem vergonha Tá sem vergonha aí pelada Ixi é verdade Mostra pro pessoal E aí Letícia E Cleonice vai ter que fazer uma roupa urgente Pensa Pensa sujeita aí Como é que essa mulher Fica mostrando Mostrando os negócios aí Faz uma calçola pra ela Pelo amor de Deus É isso mesmo Não pode ficar mostrando assim não Aqui é suculenta Isso aqui era uma pia Que você reaproveitou aqui Era uma banheira Ah era uma banheira? Era uma banheira De bebê né Ah de bebê né Isso Ah tá Tá vendo gente Agora virou um vale Claro Aqui é assim A gente vai aproveitando Aí botou uma suculenta Isso aqui é salsinha né É salsinha Aqui Aqui é mais orquídea Você tem um monte dessas aqui né É citopode Como é que chama? Citopode Citopode Não sei o nome Ali tem begonha Ali tem begonha Eu também tenho uma pequena coleção de begonha Esse aqui é araçal Ah esse aqui é araçal É uma goiabinha né Parece uma goiabinha né Uma goiabinha metida a besco Ah tá Que maravilha Aqui é o pé de manga Você andou podando nele né É a cordoeira Deu muita manga agora esse ano E a cordoeira pra ele dar mais Entendi Tá certo Quem tá grudado nele? É um pé de que? Isso aí menina É um caca Colou nele Subiu aí né É Mas parece pitaia Será que não é uma pitaia né Que negócio aí Ô menina Quando eu plantei Pra mim era pitaia Mas eu tô achando tão fininha Aham Acho que tá Porque eu não sei se a pitaia Não gostou daí É prova Eu plantei Achando que era uma pitaia Aí você também sai aproveitando E colocando orquídeazinhas Aqui nelas né É Eu não tenho mais um pé de manga Mas se eu tivesse também Eu ia encher de orquídea Que parece que as orquídeas Gostam bem Gostam Aqui gente ó É onde ela coloca As rosas do deserto dela E ela disse que teve que pôr Sombrite Porque o sol Tá muito violento Então ela teve Não tá florida As minhas também Não tá ainda florida É Mas tem região Que as minhas inscritas Tá falando Que tá lotado De flores As delas As de Cleonice E assim Eu perguntei com a Cleonice Quando eu vi esse monte De rosa do deserto aqui Perguntei se ela vendia E ela falou comigo Que as rosas do deserto dela É de estimação Que ela não vende não Só quando tá assim Muito repetida Que ela tem mais De uma Ou duas Aí às vezes Ela passa pra frente Mas ela também não gosta De pegar as da coleção dela E passar pra frente não E a gente respeita Respeita quem vende Respeita quem não gosta De vender Eu acho justo Quando a pessoa tem muito E vende um bocado Inclusive eu falei No vídeo da laje Que a gente tá com um projeto De trocá-la em casa Uma plantinha Por um caderno Dois cadernos Enfim Então todas as minhas suculentas Que forem Aumentando lá em casa Meus cactos Minhas coisas Que eu tiver lá Vai se transformar Em material de escola Pro nosso projeto Que a gente tem lá em casa De ajudar as crianças Carentes Aqui Ela tem mais as minhas Você sabe a cor? É rosto Você tem várias cores Né? Olha Aqui Comigo ninguém pode Que eu amo Quem me acompanha Sabe que eu tenho Uma coleção deles Acho que eu tenho Uns nove tipos diferentes Eu gosto Aqui é orquídea Esse tipo de orquídea Aqui é de qual planilha? Essa orquídea aí é É de terra também? Dendróbio? Dendróbio? Não, é de terra não Ah, tá Olha aqui Tem aqui nessa árvorezinha Essa árvore aqui é o que? Essa é uma pediacerola É uma pediacerola É que ela podou ele Assim, tá bonitinho Assim, parece Você podou em cima? Podou Pra ficar bonitinho assim? Podou em cima Ficou arredondado, né? É Aí você aproveitou aqui E encheu de orquídeas Encheu de orquídeas Aqui, Letícia A que eu tenho é dessa daqui Essa daí é cataceto É, então é dessa Cataceto Ela deu uma flor aqui já É Cataceto Só que a que a menina mandou Parece que é mais velha Que tá com esse bicho aqui Bem, bem grossão, né? E é que cor a flor? É bonita? É bonita É? É um vermelho bem bonito Olha aqui no tronquinho Olha o rabo de macacate Aqui Deixa eu só tirar aqui Só um pouco Deixa eu ver se eu consigo tirar Pra mostrar pra pessoal Vou mostrar pro pessoal Aqui Aqui Olha que gracinha, gente Ó Você pega um pauzinho, ó Você prende com estagne E arame, Cleonice? Olha que gracinha, ó Eu gosto de vir assim Pra poder dar ideia pra gente Gente, vir assim, ó Põe no coco também Olha o rabo de macacate Dá cerca dele É Olha o rabo de macacate Tá lindo, florindo, né? Tá lindo Tá muito bonito Do outro lado de casa Também floriu, né, Letícia? Tá bem floriu Acho que tá na época Da floração deles, né? Tá na época É Aqui, gente, ó Ela Vou mostrar pra vocês Um espaço que ela fez aqui Que eu amei Também Que é o orquidário dela, ó Você pode se inspirar Aí você pega um pedacinho Do seu muro Aqui Aproveita a parede do muro E Seu marido foi E fez essa armação aqui Colocou essas Isso aqui é uma coluna, né? Que ele colocou as colunas Pra poder sustentar E fez aqui E botou sombrite Né? Ficou ótimo, né, Cleonice? Eu gostei Gostei da ideia Desse eu organizo lá em casa Um cantinho assim também Que agora também Eu quero virar cultivadora De orquídeas Ela disse que Só fez um negócio errado No começo aqui Que foi colocar o sombrite Dobrado, né? Não pode colocar o sombrite Dobrado Porque senão não entra Ventilação E elas precisam de ventilação, né? É, precisam de ventilação Aí além de tudo Você foi e aproveitou E colocou algumas plantinhas Que é de sombra aqui também É, para aproveitar a sombra Vamos mostrar aqui, Letícia Para o pessoal Que ela tem aqui uma lindeza Essa daqui eu já ganhei Um vaso plantado Não consegui cultivar ela não Ah, ela é de sombra Olha que linda, gente A samambaia prateada Essa daqui é a nativa mesmo Linda, maravilhosa Eu trouxe de gravera Peguei na mata Pois é, ela disse que pegou no mato, gente Olha que coisa linda, ó Lindo, lindo, lindo Aqui Ela tem as plantas de sombra Aqui, caládio Lindo, né, Letícia? Diferente, né? Bem bonito Aqui ela tem mais comigo Ninguém pode Aqui ela tem essa suculentazinha Que a gente chama de teia de aranha Você pode pôr ela no sol Porque ela gosta de sol, viu? Sol É, quanto mais sol ela pegar Mais florida ela vai ficar Viu essa daqui Pelo menos as minhas lá em casa Não sei se é porque eu adaptei No sol Gosta do sol Olha o ripsalus dela Que lindo que tá, né? Tem gente que chama de cacto macarrão E tem ele de florzinha rosa E tem branquinha assim, né? As bolotinhas É, a florzinha amarela É O meu é rosinha, branquinha Não tem nem amarelo Mas é transparente Ah, mas é muito Mas é muito bonitinho Olha aqui, Letícia Que gracinha, ó Eu tenho dele lá em casa Mas as bolotinhas é rosa Vamos caminhar mais? Aqui ela tem lida, paz Peperômia Zamiocuca Que é uma plantinha de sombra Então dá certo aqui na sombra Aqui ela tem epícia Ou tapete de rainha Que é uma plantinha também de sombra Costela de adão Tá vendo? Olha aqui Costela de adão Aqui ela tem mais orquídeas Aqui, ó Vários tipos Não sei identificar ninguém Tá, meu povo? Não manda identificar Que eu não sei Caládio Que eu sou apaixonada Tem uma aqui que tá escondidinha Ó, Letícia É, mas tem um caládio aqui escondido, ó Deixa eu mostrar pro pessoal Olha aqui, ó Esse é lindo também, ó É uma espécie de caládio bem bonito O pessoal gosta bastante Aqui, essa aqui é a grapete? Não, essa não é a grapete Essa é a orquídea Essa é a orquídea Eu não lembro o nome Mas ela dá umas florzinhas amarelas no pé No pé dela No pezinho, embaixo Amarelinha, linda Ó, tá vendo? Não conheço também, tá vendo? É tanta variedade que existe, né? Não tem nome, mas ela tem um nome A rafis É, aquela tem uma rafis Tá linda essa rafis Parabéns, isso aqui, ó Tá vendo, gente? Ó, dependendo do lugar que elas ficam Elas não queimam Então a dela Sobreada Tá na sombra E aqui Por causa da umidade também Das plantas, das orquídeas, né? É Aqui também, Letícia É o que ela fez aqui Ela pegou um tronco, ó Colocou umas bromélias Colocou o tronco em pé aí, ó E encostou as bromélias Essa lindeza que tá aqui É Vamos caminhar mais? Vamos imaginar Aqui é a varanda dela Essa aqui, plantinha trepadeira É essa aqui, Cleoninha? Não sei o nome, não Eu perdi, mas não sei o nome Mas hoje, gente Não tá com flor pra gente saber, né? Aqui, gente A varanda dela, aqui, ó Ela saiu colocando Orquídea É Supulenta O que mais? Aqui é um tipo de lidapaz Você vai, ó Vou te dar um conselho Uma dica aqui de cultivadora Você tira todas essas folhinhas Que tiver meia queimada Porque senão elas vão ficar roubando nutriente E não vai recuperar E aí sua planta não fica bonita Porque elas não deixam Pode tirar todo mundo Vem casa e assim Queimou qualquer folhinha Eu arranco tudo fora Bora caminhar mais aqui Pra área dela Aqui É do mesmo? É cananga do Japão Essa aqui é cananga do Japão É verdade Que eu ganhei uma mudinha também Essa também As folhas Some tudo pra flor aparecer A sua já floriu? Ainda não A minha floriu Muito Muito bonitinha Mais comigo Aqui sim Agora, gente Deixa eu mostrar pra vocês Ela sabe germinar Ela sabe germinar As rosas do deserto Tá vendo? Tudo de semente Tudo de semente Pergunta se eu sei fazer isso Eu não sei se é porque Eu não tenho paciência Pra poder Pôr nos potinhos Assim pequenininhos Ou é falta de tempo Eu acho que é mais É falta de tempo Lê em casa Assim pra poder fazer Mas tudo gordinha Bonitinha, né? Olha que gracinha Aí, ó Ela vende essas aí, né? Essas aqui você plantou Pra vender Pra vender Tá certo Aqui Mais orquídea Deixa eu pegar essa daqui Disse ela que esse ano Ela não saiu um cacho Tão bonita Mas tá aqui pra florir Não, o cacho tá bonito O pé que não tá Ah, é o pé Que você disse Tava mais bonito, né? É Olha que linda, ó Essa aí é a Denfal Ah, é uma Denfal Pessoal fala que Nossa região não é boa Pra Denfal É boa sim, né? Que eu ia, ó A prova tá aqui Deixa eu colocar aqui Depois você põe de volta Aqui, ó Aqui Aqui É a glaulema Olha aqui Essa é diferente, não é? É É diferente da minha? É Ah, nós vamos trocar Vamos trocar Que eu tenho um monte Lá em casa E é diferente da sua Aqui também é a glaulema É a glaulema, né, Letícia? É diferente Será, Letícia? Ah, não Essa aqui parece Não, eu acho que Essa daqui é a café de salão Não, não Essa parece aquela Ladara que você replantou Será? A Clara Aqui é mais Lirida Paz Aqui é mais mudinha Que ela Ah, aqui é flor de cera, ó Aqui Olha que diferente Essa é diferente, né? Olha o pé Olha o pé aqui, Lirida Onde que tá, ó É aqui no vaso Que ela tá, Cleonice? Olha ali a cor Olha que diferente Parece um trem de cera mesmo, ó Peraí, deixa eu tentar focar Olha, Letícia Que linda Peraí, Lirida Deixa eu Deixa o negócio aqui Deixa eu tirar minha mão Deixa que minha mão tá atrapalhando Vai conseguir? Uhum Diferente, né? Olha onde que o pé vai, ó E tá subindo por aqui afora E tá caminhando, né? Você tá deixando ela vir por aqui, né, Cleonice? É, isso Aqui Ela tem mais mudinha Você já começou a vender as mudinhas? Já Já, né? Já Olha aí, ó Aqui ela já começou Já a vender as mudinhas Tá certinha Aqui ela tem um pallet Que ela colocou samambaia Colocou epícia Colocou cacto Mostramos tudo? Tudo bem? É, aqui ela tem uma palmeira areca Ela diz que tá feia Mas não tá feia não, tá, gente? Porque tá cheio de folha E demora pra ficar bonita assim Cheão, viu? Olha o tamanho da do... É Agora outro Deixa eu só Ficar só um pouquinho Pra mostrar pro pessoal Gente, olha o tamanho Que tá o bambu da sorte dela Nossa senhora Eu não deixo Eu não deixo o lado de casa crescer assim não, né? Vou deixar, né? Fica lindo Olha o tamanho, meu povo Olha que lindo que tá E o vaso pequenininho E olha o tamanho que ele tá Então, gente, ó Essa aqui é uma dracena Que o pessoal chama de bambu da sorte Ela tem uma alocásia Boa de fazer um replante, né? Que tal você fazer um replante dela? Que que você faz com ela? Cleonice Vou te dar uma dica aqui preciosa Você vem aqui, ó Corta ela mais ou menos aqui Nesse tamanho E tudo que você cortar aqui Vai virar muda Os gominhos aí de baixo Só que você coloca deitadinho na terra Em vez de colocar em pézinho Você deita aqui Que vai sair um monte de mudinha nova E vai encher seu vaso E não vai ficar despencando Você não vai precisar amarrar um cordão Você corta aqui um pedacinho aqui, ó Onde que tá aqui Mais ou menos desse tanto Assim, os dois dedinhos, ó Você corta, replanta E pega os gominhos E terra aí na terra Você vai ter um vasão cheinho Aqui ela colocou mais tapete de rainha Aqui junto Mas replanta ela Que você vai ficar maravilhoso Então, meu povo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostaram, comentem Compartilhem Se não é inscrito, se inscrevam E deixa comentários aí pra Cleonice Fala aí do espaço dela Fala aí se vocês também gostam de plantas Assim como ela Aproveitando o espaço Colocando frutíferas Colocando coisa que dá pra comer também, né? Né, Cleonice? Tem que juntar o útil Ou agradável Verdade Pode ter plantinha Mas pode ter as coisas também Que a gente come Verdade Não é verdade? Se tiver alguma ideia melhor também Pode passar que a gente vai um Pode dar ideia, né? A gente tá aqui pra poder aprender Uns com os outros, né? Então ela tá pedindo pra vocês também Dar ideia aqui do quintal dela Pra ajudar ela ornamentar Precisa mudar É Pra ajudar ela ornamentar A cada dia mais o espaço dela E é isso Dá tchau pro meu povo, hein? Tchau, meu povo Deixa um joinha Pede pra deixar um joinha, hein? Deixa um joinha Deixa um gostei Compartilha Isso Deus abençoe Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo, meu povo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau